Chegou essa menina! Eu vim buscar aqui a Harami porque esse dia não estava muito bem então fiquei preocupada com ela vir de bicicleta, aí eu trouxe ela de manhã cedo e agora eu vim buscar ela, o Kairi! Agora vamos com a Takami! Vamos lá! O que é isso? Olha uma cartinha! Que chique hein? Eu quero uma cartinha também que você escreveu pra mim! Tchau tchau! Coloca! Deu tchau pros 3 meninos lá! O papai vai ficar bravo hein! Então vamos lá buscar a Takami! Vamos! Um, dois, três e... O que é isso? O que é isso? Oh, é super! O que é isso? É super! É super! O que é isso? É super! É super! Tem tempo que essa criatura acha que não vai embora, não é nada! Não vai brincar ainda! O que é isso? É super! O lugar que ele gosta de brincar Segura, segura, segura Segura, segura, segura Que bonitinho Onde é você? Sempre tem que brincar Fala pra buscar cedo, vim buscar cedo Aí você vem buscar cedo Aí fala que é raiar e tá muito cedo Segura Segura Você quer ficar depois das 5? Depois das 5 fica mais caro, sabia criatura? Moleque, você quer ficar depois das 5? Só dela, tem que pagar Nande, você quer ficar depois das 5? Por quê? Por quê? Pazuna, você quer brincar de quebra-cabeça com um amiguinho? Meu Deus do céu Então fala pro papai então Noé vai começar a fazer horas extras então Tá? Então tá, então quando chegar em casa você fala então Segura Que que é isso? Que que é isso? Pisa direita Pisa direita Acabamos então Moleque Vamos Ah, eu tô com frio Tu tem que a gente Certo? Ficou aí, John? Não Não Tive ai direitinho Vai Um, dois, três e... Anima Tá cansado já Bora para picar jantar que tá fazendo aí muito noitão e vou mostrar já no canal que eu só gosto de fritar e colocar hondashi aqui e vamos fazer um feijãozinho tá com uma vontade de comer feijão aí cozinhar e feijão então vamos temperar aqui rapidinho e vamos fazer um misuxiri de wakame a hondashi tá com vontade de comer wakame então vou mostrar aqui um pouquinho eu tô fazendo aqui a janta e que eu tô morrendo de fome esse wakame aqui não é aquele canso wakame aquele seco esse aqui é assim ó aí tem que deixar na água tem que deixar na água mais ou menos uns 6 minutinhos então vamos deixar aqui pra ele voltar pra tirar o sal porque eu tava vendo aqui embaixo nossa tá cheio de sal se você fazer assim olha lá o tanto de sal nossa senhora então vamos deixar mais ou menos uns 6 minutinhos pra tirar o sal e vamos fazer no misuxiri hoje eu fui no mercado e eu tenho uma papada barata então tá bom, tá aqui então 98 mas só vinha 45 esse dia eu fui lá nossa, outras 18 olha que mó caro então aproveitei e comprei bastante então vou fazer uma fazer bastante aqui essa é a cor que eu sou rondashi e já tá pronto já eu gosto de comer ele assim não gosto de deixar ele muito mole deixei ele assim meio dourinho e já tá pronto pra um ocaso então vamos fazer mais um o gazu como que é o gazu em português? rápido disso mistura mistura então vamos fazer mais uma mistura no vídeo passado eu peguei e mostrei pra vocês que foi lá no mercado aí eu comprei isso daqui isso daqui é só você fritar o peixe e colocar que fica uma delícia então vou mostrar aqui como que prepara então eu comprei aqui esse tará o nome desse peixe é tará em português aí vocês pesquisem aí no pesquisem aí então eu comprei tará e comprei isso daqui também como que é a sarif vai Edir só julga no português ah não vale você pegar o celular a sarif é aquelas continhas pequenininhas e tomatinho então é só nós fritar isso aqui primeiro no óleo dourado dos dois lados e depois vamos colocar esse molho e colocar água então aqui atrás daqui mais ou menos o peixe é 2 a 3 mas eu vou fazer 6 vamos colocar uma colherzinha de óleo e vamos fritar aí depois que tiver dourado dos dois lados vamos colocar água água é 150 ml de água vamos colocar tomatinho pequenininho e vamos colocar o molho e deixar tampado e cozinhar no fogo baixo 5 minutinhos e já tá pronto então vou mostrar pra vocês como vai fazer é bacalhau é bacalhau tá aqui é incrível quem gosta de bacalhau é tarar é incrível não sabia não eu quero esse aqui o nome desse aqui assari ameijuas lembra que a gente pesquisou? ah quando fez churrasco né como que é? ameijuas ameijuas e bacalhau então vamos preparar estamos aqui na frigideira coloquei um pouquinho de óleo então vamos colocar o bacalhau o peixe o peixe branco eita com a mão fica difícil calma aí ai vamos colocar e vamos dourar eles dos dois lados se vocês quiserem também a gente tá com manteiga também fica uma delícia não precisa colocar farinha nem nada o peixe já ficou assim então vamos colocar o assari vou colocar tudinho aqui vou colocar tudinho aqui no saquinho tem dois saquinhos esse topinho acho que é só esse salsinha salsinha tem que deixar guardado então ela vai colocar esse aqui e 150 ml de água e vamos cozinhar 5 minutinhos fica bem gostoso nossa é uma delícia com arroz branco então fica mais gostoso pra quem gosta de peixe é super recomendo esse aqui vamos colocar a água e vamos colocar o tomatinho então vamos jantar o peixe ficou assim que delícia mó gostoso aí eu só cozinhei só as paragasa e cenoura que as crianças adoram comer assim e fiz um refogado de pimentão e miso shiro e arroz e feijão aí da Harami como ela não tá bem hoje então eu fiz um kayu um kayu e esse daqui de salmão e o miso shiro parece que é bom pro estômago que o médico falou então essa é a nossa jantinha de hoje então vamos devorar oi 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 tchau É diferente, quando você come esse tomate normal, ele é meio docinho, não é docinho? Só dá um tomadinho pra ele. Vamos ver se ele faz a mesma careta cheia daqui, ó. Experimenta o tomatinho. Não sei, experimenta. Me rita na boca. Tá azedinho, não tá? Ele gosta mais do tomate, mas o tomate que ele não gosta, ó. Tá azedinho, né? Não falei? Tá azedinho o tomate. Tá azedinho. O peixe branco assim, nossa, que é uma delícia. Tá azedinho, né? Que você come e fica assim, ó. Né? Mas o peixe tá mais gostoso. Peixe branco assim, nossa, ficou uma delícia. Né? Não, não. Tá azedinho, né? Não, não. Comeu? Comeu? Bebe, me sugiro. Quer comer um tomatinho? Quer comer um tomatinho? Experimenta o tomatinho, vai. Não, experimenta. Não, você vai fazer rena cá. Não, coloque tudo na boca. Sona? Hum, coloque tudo na boca. Não, tá azedinho? Não é, Takamikão, só nós dois Para de plantar o negócio aí no prato Não é pra brincar Não, assim não, vai, come direitinho Não dá sedinho no tomate? Não, não é? Não, não é pra plantar aí no arroz Não, não é pra plantar aí no arroz Não, não é, Takamikão, a soba, né Tome direitinho, vai Parece que comer Wakame, cresce o cabelo, né Harami? Então come bastante, então Você quer misoshiro? Quer misoshiro também? É bom porque nasce cabelo O cabelo fica comprido Ih, olha aqui, ó Tem uma panela lá Depois que eu tomo aquela panela Ela que viu, não sei na onde Depois vocês pesquisam aí Se Wakame é bom Pro cabelo ou não Como que é Wakame em português? Ai, não Ah, não Camomé Camomé, Camomé Camomé, Camomé Camomé Vai, Jison Vai, Jison Ajuda Ajuda Espera um pouquinho só Ah, como que é Wakame em português? Fala aí pro pessoal Mato de praia Mato de praia Não é mato de praia É algas marinhas Não é mato de praia Mas no Brasil acho que não come isso aqui Wakame Wakame, come Vocês que estão me seguindo aí do Brasil Vocês já comendo já água marinha? Esse Wakame? Comenta aqui nos comentários pra mim Porque lá no Brasil eu não lembro ter comido isso aqui Eu comia camarão, peixe assim Mas esse alga marinha acho que não sei se tem Será que tem? Será que tem? É Comenta aí nos comentários pra mim É bom pro cabelo, tá? Come Aí ó, Harumi já fez Wakamari já É gostoso desse Wakame É diferente do que você comprar aquele seco Do que você comprar esse natural mesmo Pra você Só tem que tirar só o sal Mas não sei É diferente, né? Oh, cresceu É bem gostoso É bem diferente, sim Esse aqui é mais gostoso É perto, esse seco É nas prateleiras onde tem Wakame, tem komba Aí esse natural É natural, né? Esse natural tem perto do peixe O saquinho fica lá perto onde tem peixe Então se você gosta de Wakame Vai lá perto lá dos peixes lá que tem Ele tem bastante sal Mas depois que você deixa na água Não fica salgada, né? Não Fica bem gostoso É mais gostoso do que aquele seco Tá escrito Tá escrito, né? Tá comendo tudo as pará Come com o randome, né? É, come direitinho É, come direitinho E aí, vamos lá E aí É isso mesmo! Eu gosto muito do chocolate! É incrível! Obrigado! Você pode colocar um chocolate aqui? Que bonitinho! Eu fiz isso mesmo! Eu fiz isso mesmo! Obrigado! Então vamos comer! Aqui também tem Kiwi! Esse Kiwi está gostoso! Esse aqui também tem 1, 2, 3, 4, 5 Vem, come! Muito bom! Uau! Moranguinho com chocolate é uma daora! Não é gostoso demais! Imagina o mirtilo ou o abacaxi! Ai meu Deus, até que o grepo fúria dessa minha! Você é o primeiro papai para experimentar!